Olá, Bernatikos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é rapidinho, vou mostrar a vocês a minha estante de pinos que eu comprei aqui pro salão, tá? Pra gente poder tirar esta bagunça, então, nossa estantinha já tá aqui Ela veio assim, bem embaladinha, tá? Em um saco e chegou em dois dias Comprei pelo Mercado Livre e antes que você me pergunte, eu paguei 108 nessa estante Então vamos lá, armar ela comigo, porque ela me serviu pra guardar aqueles potes de creme que tá ali, né? Então, simbora, armar, isso daqui que eu acredito que não seja tão difícil assim não Na verdade, no princípio, ela ia pra minha cozinha Mas aí eu fiz, não, vou descer ela pro salão, porque eu tô precisando dela lá Do que cá, né? Então, simbora Porque ela e isso aqui que chegou, que vai definir como é que vai ficar a arrumação nesta parede aqui, né? Então, vamos lá botar essa bichinha no chão e começar a armar ela pra gente ver como é que ela vai ficar Bom, meus amores, vamos começar a montar nossa prateleira, né? Bom, eu coloquei ela no chão e eu tô gravando no salão e meu salão é bem apertadinho, tá? Eu acho que meu salão é 2,5 por não sei quanto Eu comecei a lascar com a mão, mas vi que eu precisava de uma faca Então eu levantei pra pegar a faquinha que fica lá atrás Bom, eu comprei pelo Mercado Livre, como eu falei a vocês, e chegou em dois dias Na verdade, eu ia comprar uma maior Eu me passei no tamanho dela, mas por enquanto, pelo que eu quero, ela vai me servir muito bem Se eu gostar do visual que ela vai ficar no salão, aí eu compro uma maior, né? Mas vamos lá Bom, ela vem com 5 prateleiras E é super fácil de montar Ela já vem com os furos certinho na madeira, né? É só mesmo você aí ver a posição certinha, onde é o pezinho, onde é que vai ficar E começar a parafusar Se você tiver uma parafusadeira, é mais fácil Mas no meu caso, foi na mão grande mesmo A gente foi com a chave de fenda e no final deu tudo certo E aí Eu gosto de ser educado Mas eu estou tão frustrado Hello to my loneliness Eu acho que a dor é a glória Take me back to before the noon Rewind, take it out of cue Innocence can be a young man's game Signed up for the Hall of Shame I wish I knew How much I miss not knowing That we're all screwed When we play our roles and ignore the problems I like to be way more patient Stay up, I feel so outdated How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance I don't wanna, but I know I gotta do it The truth is hard to swallow I think I'll chew in Yeah 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 Oh 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 I wish I knew How much I miss not knowing That we're all screwed When we play our roles and ignore the problems I wish I knew I wish I knew How much I miss not knowing That we're all screwed When we play our roles and ignore the problems I wish I knew I wish I knew I wish I knew Baby Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace and fire You're giving me wind and rain Don't leave me high and rain Oh I don't wanna jinx it, baby Can't drink My self Back to spite Bom, meus amores Esse foi o vídeo, tá? Mostrando a minha estante de pinos Que eu comprei E como eu falei Talvez eu compre uma outra Pra colocar do lado Ou não Não sei ainda como é que eu vou fazer Eu me arrependi um pouco De não ter pego a maior Se eu tivesse pegado a maior É do mesmo tamanho Só que maior Acho que ela vem até aqui Onde eu tô E tava de 150 Mercado Livre Comprei no Mercado Livre Super indico, tá? Chegou direitinho Bem embaladinha Ela vem com todos os parafusos E já Com a marcação Dos furos Então você não tem trabalho nenhum É só colocar direitinho E armar aí Como é que vocês viram Né? Então é isso aí Mais um vídeo pra vocês Se gostaram Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus amores